A vista ou parcelado, para o dia a dia ou momento especial, para você ou para a sua empresa, no Brasil ou no exterior. Quando passa o cartão Cicred, muita coisa passa do cartão para você. Sempre que você usa, fortalece sua cooperativa e sua região. Cartões Cicred, uma linha completa que coopera com você. Cicred, gente que coopera cresce. O PP de TAPES inaugurou no fim da tarde desta quinta-feira o Diretório da Juventude Progressista. Além dos jovens que assinaram a filiação ao partido, autoridades como o ex-prefeito Garcês participaram do evento, que reuniu também o presidente municipal do partido, João Paulo Zilkowski, o presidente da Juventude Progressista de TAPES, Wagner Rolim, o diretor executivo da Corsã e provável coordenador regional da campanha, Marcos Vinícius Veira de Almeida, e o presidente estadual da Juventude Progressista, Leonardo Pascoal. Dizer do nosso compromisso de fazer aqui, no final de fevereiro, no início de março, vamos acertar, fazer um encontro estadual da Juventude Progressista gaúcha aqui em TAPES, para que a gente possa, num acampamento ao longo de um final de semana todo, poder se conhecer melhor, poder trazer a juventude do estado do Rio Grande do Sul para TAPES, para poder conhecer as belezas dessa cidade, as belezas dessa gente aqui, que merece e certamente fará um grande esforço para ter uma administração muito melhor do que nós temos hoje. A gente está tentando juntar o jovem, para ele entender mais de político, poder opinar, mostrar o seu lado também, que a cidade está muito esquecida para o turismo, que é uma coisa que a gente gosta muito, que influencia os jovens, através disso a gente vai procurar se entrar nesse meio. É um início para a juventude, uma coisa que estava muito esquecida em TAPES, eu acho que de todos os partidos, não só também do PP, mas de todos. E agora o PP está abrindo esse espaço para a gente colocar a juventude aí, então, à frente. Espero que todo mundo goste do diretório, que todo mundo participe.